Maratona da beleza, oferecimento, baixe grátis o aplicativo da Farmic e tratamento para ronco e apneia do sono, núcleo de medicina sistêmica. No quadro da Maratona hoje, você vai acompanhar um pouco sobre atividade física do ator Márcio Liba, que como você viu na semana passada, eliminou 16 quilos em 3 meses. E como foi todo o preparo, porque primeiro tem um preparo aqui, para depois ele ir para o personal, para depois ir para a academia, né? Isso mesmo, a gente prepara através do padrão respiratório, a gente trabalha muita respiração aqui com o paciente, para quando ele chegar na academia, ele já está com um padrão respiratório bem legal para poder fazer os exercícios. E aí a gente conseguiu trabalhar essa parte respiratória aqui na fisioterapia, tanto na parte da musculação terapêutica, quanto também na esteira, né, que é o exercício aeróbio. Então, nós já preparamos mais no março para quando chegar na academia, ele já está trabalhando essa respiração lá. Agora eu estou aqui com o Júlio, Júlio que é o orientador físico do Márcio, né? O trabalho de vocês é diário e bem intenso na academia, né? O Márcio está frequentando a academia, então, de 4 vezes na semana, mais ou menos. Ele está bem disciplinado, segue dieta certinho, o treinamento dele está falando um pouquinho mais pesado agora. Ele está saindo muito bem, graças a Deus. Márcio, para uma pessoa, pode sentar aqui um pouco, para uma pessoa, para uma pessoa que antes era assim, né, que era sedentária, hoje está nesse ritmo intenso de atividade física, né? Como foi essa transformação para você? Esse preparo aqui no núcleo de medicina sistêmica com o fisioterapeuta, auxiliou, a consciência corporal, ter fôlego, saber respirar, faz toda a diferença na hora da atividade física? Faz toda a diferença. O núcleo de profissionais aqui, que vai desde a nutricionista, passa por fonoaudióloga, né, a fisioterapia. A gente tem uma visão meio equivocada da fisioterapia, a gente acha que a fisioterapia é quando você está quebrado. E você vai fazer fisioterapia, teve todo um trabalho de reforço, de respiração, de abdômen, e a Paula é uma profissional disso, né, ela é uma atleta disso, né, faz com toda uma consciência e tal. E eu acho muito interessante esse processo daqui, que é você ter um pré-paro, antes de você pegar a atividade em si mesmo, né. O treinamento foi fundamental. É, o que na verdade me surpreende, e aí eu acho que eu estou falando isso para todo mundo, para você que está aí vendo, é que assim, primeiro, quem não está em forma e se olha no espelho é sem vergonha. Porque não é possível que você esteja fora de forma e goste de se olhar no espelho. E você começa, você não deixa de comer, você adia o seu trabalho físico, porque você tem uma certa vergonha da distância que você está entre as outras pessoas que estão em forma. E o que você não sabe, o que você desconhece, o que você ignora, é a eficiência da resposta e a velocidade da resposta do teu corpo. É impressionante, parece que o teu corpo está ali só esperando você começar a caminhar, você começar a conversar, porque ele responde... Lembrando que o Márcio eliminou 16 quilos em apenas 3 meses. E o que você está acompanhando é como esse processo aconteceu. Como é, inclusive, a atividade física dele na academia. É só musculação? Como é feito esse trabalho de ganho de força, de resistência? Em que etapa vocês estão agora? No Márcio, desde o começo, nós estamos utilizando somente a musculação. A partir dessa semana que eu comecei a incrementar um pouquinho mais esse exercício aeróbico, até mesmo porque, pelo decorrer da vida dele, ele teve um certo prejuízo aeróbico, que tem interferido até mesmo nos momentos de intervalo de descanso dele e na recuperação muscular dele. Ele tem tido uma grande dificuldade com isso. E a partir do momento que ele começou a incrementar um pouquinho mais a atividade aeróbica, ele tem respondido um pouco melhor em relação às outras coisas. Mas hoje o treinamento dele está muito mais avançado. No começo, ele chegava e eu falei, Pô, Julio, eu não estou aguentando, está muito difícil para mim. O que é a vontade de me perguntar com você? Pô, Julio, está difícil demais. Nós conseguimos adaptar a respiração dele, que até então estava muito errado. Nós conseguimos... E sempre assim, ele me dando muito um feedback bem bacana, eu conversando muito com ele. Eu acho que esse... Esse diálogo foi legal, porque eu falei, Cara, eu tenho 50 anos, irmão. Se você fizer um treinamento assim comigo, eu não vou querer vir à academia amanhã. Eu vou querer que, pô, dá uma entendida nisso aí e vamos juntos. Se a gente for junto... Ele falou, cara, quanto mais tu puder me dar o retorno, me dá. E aí a gente começou esse bate-bola. No início, você tem algum constrangimento, porque você está se conhecendo, mas hoje ele já conhece o meu time. Ele já sabe quando ele pode esticar, quando ele pode esticar, quando ele sabe que vale a pena relaxar mais. Normalmente, no primeiro dia da semana, você está sempre muito mais disposto. No terceiro dia, você já acha que... Bonzinho com você, porque Júlio tem aí, né, meio carrasco, né? Mas o importante é isso, né? Se a gente também não tiver esse comprometimento, uma pessoa que está ali te cobrando, não faz. Você vai fazer 10 e você faz 8. Você vai fazer 12 e você faz 10. Mas, Júlio, que ele tem biotipo para isso, ele tem. É, ele tem uma musculatura muito bem trabalhada, até pelo decorrer da vida dele inteira. Tudo que ele fez, o ser ator, tudo que ele trabalha. Ele tem uma consciência corporal e uma capacidade muscular muito boa. Agora, só para encerrar, mostra aí o músculo para a gente. Mas eu acho que está pequenininho ainda. Está, não. Certo da Paula aqui. Viu, gente? Está com vontade? Serviu de estímulo? Então, comece hoje a praticar vida saudável. Nunca é tarde, ok? Parabéns. Nunca é tarde para ficar gato. Tem isso aí. Aqui o gatão, né? Júlio, obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado. Eu sou Helene Rovena e vou falar da Farmic pra você. O medicamento manipulado produzido pela Farmic é uma forma de tratamento adaptado às necessidades específicas de cada paciente. A Farmic manipula medicamentos, nutracêuticos, dermocosméticos, homeopatia e florais. Somos a primeira farmácia de manipulação do Espírito Santo a inovar na tecnologia dos aplicativos. O Farmic App chega para proporcionar comodidade e segurança. Baixe o aplicativo Farmic App no seu celular e solicite seu manipulado de forma rápida e segura. Precisando de tempo para ir ao médico, dentista ou fazer um exame? O Centro Médico e Odontológico Shopping Vitória possui horário diferenciado de atendimento em diversas especialidades médicas e em odontologia, além de exames laboratoriais e de imagem. Tudo em um mesmo lugar, com o conforto e praticidade que você precisa. Centro Médico e Odontológico Shopping Vitória. Muito mais tempo para cuidar de você. 3182-1000 Chegou a hora do quadro que auxilia a sua saúde e bem-estar. Vamos conferir o Vida Saudável com Fernando Kobi? Oferecimento Vida Saudável com Fernando Kobi. Olá, estamos de volta aqui no programa Vida Saudável. Lembra, na semana passada, quem esteve conosco, nós falamos que iríamos mostrar hoje o processo de meditação. Nós começamos falando de respiração e hoje vamos falar de meditação. E a meditação nada mais é do que você isolar a sua mente, você ficar relaxado com a sua mente, esquecendo totalmente dos problemas, ou seja, você limpa os pensamentos, fecha os olhos, entra na sua mente. Então, no primeiro momento, a gente indica que você, como é difícil no primeiro momento, você pensa, você tenta pensar numa cachoeira, tenta pensar numa nuvem azul, tenta pensar numa mata, tenta pensar em coisas da natureza, tenta transportar a sua mente para aquilo que há de mais tranquilo na vida, e mais perfeito na vida, que é a natureza. Então, é por isso que as técnicas de respiração, muitas musiquinhas trazem aquela música de fundo da cachoeira, aqueles sons que são os sons da natureza, os sons da tranquilidade, os sons do relaxamento. Mas, de um modo geral, depois você vai ver que você para, respira e permanece o mais tempo possível que você consiga dentro de você mesmo, pensando em nada, isola seu pensamento, relaxa, relaxa. Então, você faça isso pelo menos uma vez por dia. Na hora de dormir, por exemplo, na hora de acordar, o fato de você ficar com o olho fechado e com a mente isolada, você está meditando. Então, eu medito, quando faço essa minha yoga, 45, 50 minutos, porque eu fico com a mente plenamente. Eu vou mostrar a vocês, eu moro no décimo andar do meu apartamento. Então, o meu elevador é muito lento. Eu começo, pego ele lá embaixo da garagem, para chegar lá em cima, são dois minutos, pelo menos, às vezes. E eu faço esse trajeto de olho fechado. Eu chego em casa já relaxando, no elevador. Eu não vejo o meu elevador. Eu começo lá embaixo, de olho fechado, e só abro o olho quando a porta abre. Às vezes, eu fico até dentro da... Eu até esqueço que o elevador abre a porta. Porque, eu digo assim, você, toda vez que você estiver com qualquer situação, qualquer tensão, esse é o caminho. Feche os olhos. Você vai se preparar, você vai começar um trabalho muito importante. Medita. Medita isso. Primeiro momento, fica dois, três, quatro minutos de olho fechado. Respirando. Isso te prepara. Prepara o seu espírito, prepara o seu ânimo, prepara a sua tranquilidade mental. Que a gente faz as coisas bem, quando faz relaxado. Eu estou querendo fazer com vocês bem relaxado. Uma coisa bem suave, para que seja bom para o nosso ânimo, para o nosso espírito, para a nossa alma. Bom, eu falei sobre meditação. Espero que vocês pratiquem. Falei sobre respiração no programa passado. Estou acrescentando aqui a meditação. O que é meditação? É o que eu posso dizer para vocês. Cada um consigo mesmo vai praticar em casa e ver os benefícios. E nós vamos juntando essa série toda, que você pode fazer, juntar toda essa série e seguir o que eu faço, que é uma vez, um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Eu pratico toda essa série há 30 anos. E é isso que me trouxe a fazer esse programa aqui, por ter desenvolvido esses 30 anos, essas práticas de vida saudável. Nós vamos dar sequência no programa, nós vamos trazer ainda bandas, mantras, tem muita coisa pela frente. Aguarde e conte com a nossa intenção de trazer a vocês aqui alguma coisa sobre vida saudável, para que vocês realmente tenham acesso a ter uma vida de tranquilidade, mesmo no mundo de tantas aflições. Um bom dia para vocês. E assim chegamos ao final de mais um programa, Estação Saúde. O nosso encontro você já sabe, né? Todo sábado, 10h15 da manhã, com reapresentação no domingo, 10h40. Não conseguiu acompanhar o programa na íntegra? Não tem problema. Vá agora mesmo até o nosso blog, o endereço está passando aí no seu vídeo. Acompanhe também minha rotina no Instagram, falando de vida saudável. Também está passando no seu vídeo. Até semana que vem e saúde para você! Tchau, tchau! Estação Saúde Oferecimento Centro Médico e Odontológico Shopping Vitória Mais tempo para cuidar de você Centro Médico e Odontológico Shopping Vitória